Oi, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? A pedido do Adelso Tavares e da Karina Rodrigues, sim, Karina Rodrigues, eles me pediram para fazer um vídeo explicando como eu consegui me legalizar a partir dos três anos estando aqui ilegal. Vamos lá. Eu estou falando de 2011, foi na época que eu tive a minha primeira residência espanhola. Naquela época, eles me pediram antecedentes penais, que eu tive que pedir do Brasil para cá, fotocópia do passaporte e o passaporte original, um contrato de trabalho. Eu precisava do contrato de trabalho, porque eu poderia me legalizar somente a residência por um ano e eu tinha que justificar que eu tinha dinheiro para me manter. Como que eu ia justificar que eu ia ter dinheiro para me manter? Então, era impossível, porque naquela época eu acho que era mais ou menos uns 6 mil euros, 7 mil euros. Então, foram, vou repetir, cópia e original do passaporte. Do Brasil, eu tive que pedir antecedentes penais. no ajuntamento, que é a prefeitura da minha cidade, eu tive que pedir, não lembro o nome do papel, mas foi como se fosse um justificante que eu tinha e morava numa casa que eu podia residir na Espanha. como se fosse que eu tinha condições de pagar meu aluguel, essas coisas. Então, naquela época me pediram isso, mas teve gente que se legalizou ano passado e não pediram isso, que era como se fosse um visto, o visto bueno da assistente social da cidade. E o que mais me pediram foram o contrato de trabalho e nada mais. E o empadronamento, o mais importante empadronamento que comprovava que eu estava aqui há 3 anos. Tá, eu dei entrada. A primeira coisa que eu fiz foi ir na subdelegização do governo e perguntar o que eu precisava e qual eram os documentos que eu precisava. Ela me passou a folha certinho de todos os documentos que eu tive que pedir. Aí eu contratei o Luiz, que é o Luiz Girão, se acaso alguém tiver algum interesse de fazer, traduzir, documento, essas coisas, vou deixar o telefone dele aqui embaixo pra vocês entrarem em contato com ele, que é o mais barato e o mais rápido que eu já encontrei aqui na Espanha. E através do Luiz, eles me mandaram antecedentes penais. Rapidinho chegou, traduzido e legalizado. Que não tem que só estar apostilado, tem que ter traduzido e legalizado. E levei lá com o contrato de trabalho. Só que, pelo contrato de trabalho, eles pedem para os meus chefes que tem que ter, o seu patrão que tá te dando o contrato, tem que ter uma renda que possa te contratar. Então eu tive que pedir, ele teve que assinar um X lá num quadradinho pra eles investigar a vida financeira dele. E como os dois eram advogados, então deu certo. Aí eles me deram uma taxa pra pagar 92 euros com alguma coisa naquela época. E mais 70 e poucos euros pro meu patrão pagar. Quem tinha que pagar era eu, né? Mas meu patrão pagou. Pra ele pagar, que era o contratante que me tava contratando. Passando isso, gente, não demorou nada. Com dois meses e 14 dias, eles já tinham me respondido, que era pra mim vir na subdelegação do governo, com uma foto, duas fotos, três por quatro, pra poder já dar entrada na tarjeta de residência. Gente, eu acho que foi a carta mais esperada que eu esperei. Eu não ficava olhando na internet, porque também eles te dão um site, um número pra você, do prontuário, pra você olhar. Então eu não ficava, eu falava, Jesus, porque eu pensava que não ia dar certo. É uma expectativa tão grande que você tá esperando pelaquilo, porque a minha vontade era de ir no Brasil. Eu me legalizei em maio e agosto já fui pro Brasil. Então, demorou dois meses e 14 dias. Eu já tinha a documentação. E no total que eu paguei, aí tá, aí depois passou um ano, eu tive que renovar, como eu conseguia, eu tava no mesmo trabalho, eu só tive que pagar a multa, a taxa, que eles cobram, 91 euros com alguma coisa, e eles já renovaram por mais dois anos. Então, esse foi todo o processo que eu tive pra poder me legalizar. Alguma dúvida, vocês deixam aí embaixo, que eu faço outro vídeo respondendo, tá? Porque, é o que eu lembro agora, porque como faz muito tempo, e claro, a tarjeta que eu tenho agora é totalmente diferente da outra que eu tive, porque a outra era permisso de residência e trabalho. Agora que eu tenho é a comunitária, que por ser familiar de alguém da União Europeia, por eu ser casada com um espanhol, e eu posso trabalhar. Mas agora, tô tirando a habilitação, então depois que eu tirar a habilitação, que a semana que vem eu faço minha prova, a prática já, se eu passar, aí eu já vou dar entrada na nacionalidade, pra me começar a estudar, pra fazer a prova da nacionalidade espanhola, porque eu já moro aqui na Espanha há 12 anos, e eu já tinha que ter feito essa prova, nem era na época da prova, porque antigamente não precisava dessa prova. a partir de 2013, 2014, que começou esse, tem que fazer uma prova, duas provas, tem que passar. Então, se eu tivesse feito antes, mas como eu fui deixando, por isso que não deixa nada pra amanhã, não faça tudo hoje, porque agora eu tô ferrado, porque eu tenho que estudar e pagar tudo que eu tenho que pagar, porque dizem que é no mínimo 800 euros que você gasta pra, desde o começo até o final da sua nacionalidade, e demoram de dois a três anos pra sair a nacionalidade. Então, eu vou fazer, já tenho que esperar dois ou três anos, e a tarjeta que eu tenho agora é válida por cinco anos. Quando você se casa com um espanhol, eles já te dão a tarjeta comunitária. Essa tarjeta comunitária, ela tem a validade de cinco anos. Então, e a partir de um ano que eu tenho essa tarjeta, eu já posso dar entrada. Se eu não tivesse a outra anterior, que era de permissos desse trabalho, com essa que eu tenho agora, eu já podia dar entrada na nacionalidade, porque já faz mais de um ano que eu casei. E com a outra, nós brasileiros, depois que a gente se legaliza na Espanha, a gente tem dois anos, a partir de que você tem a tarjeta, por um exemplo, você tem a tarjeta 1 de fevereiro de 2016. Então, a partir de 1 de fevereiro de 2018, você já pode dar entrada na sua nacionalidade. Para nós brasileiros, são dois anos que a gente tem que esperar depois que a gente se legaliza. Então, é isso. Espero ter ajudado. Se não for claro o vídeo, vocês deixam pergunta aí embaixo que eu respondo. Um beijo e fiquem com Deus.